Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, mais uma vez aqui, todo domingo nós temos o Movimento da Semana, onde eu comento os ativos mais descontados do portfólio e movimentos quando temos, nessa semana, não tivemos nada, há algum tempo a gente está parado, só observando. De qualquer forma, de acordo com os preços, o fechamento dos preços do dia 28 do 10, sexta-feira passada, a gente tem aí a lista dos ativos que eu vejo do portfólio, que eu vejo como mais descontado. Lembrando, como sempre, as análises com o link aqui embaixo já, e já atualizadas, as que tiverem já saído análise recentemente. Primeiramente, a Multilaser, portfólio de produtos diversificados, é algo bem positivo, a operação vem com constante expansão desse portfólio, não vejo acional para a precificação descontada. Lojas Renner, muito positiva, muito alinhada, e com a precificação extremamente descontada também, preços, se não me engano, abaixo do momento crítico da pandemia, que faz zero de sentido. Burger King, agora a Zemp, com operacional financeiro muito positivo, no que tange retorno ao pré-pandemia, evoluindo consistentemente, e a gente já tem vários pontos da operação acima do pré-pandemia, não faz sentido essa precificação descontada de forma agressiva. Então vejo a operação com capacidade de expansão muito positiva, especialmente com a linha de popais e possivelmente novas linhas, dado inclusive a mudança do nome da operação, para poder abarcar mais coisas que não só o Burger King. A Boa Vista, operação extremamente alinhada e positiva, agora com uma Joint Venture, recentemente, se não me engano com a Red Ventures, não lembro o nome da operação, mas eu tenho que avaliar aquilo ali mais a fundo, de qualquer forma não deixa de ser uma operação muito positiva, muito interessante, com um pipeline de M&A muito forte, mais do que isso resultados bem positivos desde o IPO. A UPA4, operação com uma reestruturação bem positiva, especialmente no que tange a Rotes, que eu acho que casa com o portfólio da operação, preço completamente escasado da realidade, a gente deve ver a operação à medida que o tempo vai passando, mostrando a que veio, especialmente com a expansão da Rotes, a análise está no canal, a análise foi bem aprofundada, veja a operação como muito positiva. Neoenergia, resultado bem positivo no trimestre, já está avaliado no terceiro trimestre de 2022, ativo, continua extremamente descontado, especialmente quando eu faço comparativo com pares como Coppel e NBR, o contínuo crescimento e investimentos é algo bem positivo, não vejo racional para esse preço mais pressionado. O Banco PAN, vinculado à classe CDI, deve se aproveitar de qualquer um dos dois governantes que venham a vir, dado que tem um cunho populista, claro, é o que acaba favorecendo aqui, auxílio emergencial, auxílio Brasil, e Minha Casa Minha Vida e por aí vai, o que acaba justamente jogando dinheiro nas classes mais baixas aqui no Brasil e aí, por conseguinte, auxiliando operações que trabalham, operam justamente naquela faixa de renda. A outra par, a operação que vem trabalhando justamente na reformulação há algum tempo já do portfólio, especialmente no que tange ali a modelagem do portfólio para ficar mais vinculado ao core, ao cerne da operação, então foi retirado, vendido o oxiteno, o extra farma, de moda justamente levantar capital, que foi feito para poder investir em operações que façam mais sentido e melhoria das operações já existentes, especialmente em Ipiranga. Então vejo como bem interessante, o preço não condiz com esse andamento e o médio e longo prazo que a gente pode imaginar sobre a operação. A Klabin já comporre com a análise do resultado, o resultado veio muito positivo, o crescimento do lucro líquido, a evolução da operação, máquinas sendo construídas ali que vão acabar feitando a operação muito fortemente no futuro próximo. Então, assim, não faz qualquer sentido, especialmente ali com Puma 2, as duas máquinas, uma delas ainda em construção de papel cartão e a máquina Figueira, que é outro ponto ali que deve melhorar bastante a operação. Para papelão do lado, operação financeira muito positiva, não vejo qualquer racional. para a operação aqui é modal mais, que vem com um preço ainda muito atrelado à XP. A gente vai ter análise da XP já nesse trimestre, justamente caso haja a mudança das ações de M.O.A.D.L.3 para XPBR31. No percentual pré-definido, a gente já está preparado, conhecendo as operações, mas de qualquer forma não vejo racional para o desconto agressivo no preço da forma que estamos. Móble, operação alinhada com a tese de investimento que foi colocada lá no IPO. Eles vêm fazendo o trabalho ali justamente de, não diria remodelagem, mas de evolução de uma operação que era só digital para físico, então físico e digital tem tido resultados bem positivos, especialmente na parte logística, e vem justamente trabalhando na evolução contínua. O preço, ao contrário disso, só derrete desde que a gente teve ali uma continuidade pós-IPO. A ômega, energia com espaço para investimento, aumento de capital agora, que a gente teve recentemente, dá para ela mais bala na agulha ainda para investir mais agressivamente, vínculo com energia sustentável, algo bem positivo, e desconto no preço sem justificativa, a meu ver, especialmente com esses últimos movimentos, a operação que começou a ser construída nos Estados Unidos, no Texas e por aí vai. A Ocean Pact, sem racional, qualquer para o preço, dado os investimentos feitos em embarcações, construção de um corpo bem de capital grande e forte para poder gerar valor para o acionista à medida que o tempo passa, então se você tiver uma visão um pouquinho mais à frente, você vê que o ativo vem com a tese muito alinhada e que a gente deve ver justamente depreciação parando de afetar tão agressivamente o resultado, dado que a não caixa não vejo como problema, mas aquilo ali deve justamente cada vez mais mostrar um lucro bem relevante, especialmente com a melhoria da taxa de ocupação das embarcações que deve acontecer à medida que elas vão entrando ali na rotação da operação. A LOG, já com análise no canal, um delta pressão por despesa financeira, dado o crescimento mais agressivo através da alavancagem, não vejo como um problema. O ativo já vinha descontado antes, continua completamente descasado da realidade, a operação vem crescendo agressivamente e com isso deve cada vez mais ter aquilo ali refletido na geração de resultado para os acionistas, especialmente à medida que a gente tiver redução de taxa de juros e redução da alavancagem colocando ali para operar esses galpões que hoje estão em construção. O grid com remodelagem operacional não deveria afetar o preço da forma negativa que afetou, esse preço já vinha caindo muito antes da remodelagem operacional ser colocada e eu não vejo propriamente nenhum indicativo até agora de que vai ser algo negativo. A gente está ali focando em partes da operação que são mais rentáveis para a operação. Sendo feito o trabalho de forma séria, a gente vai ver isso já indicativos nesse terceiro trimestre de 2022, a gente não deve ter, deve ter um caminho bem positivo e não propriamente um caminho que justifique o preço. A MEUNI com preço extremamente descontado, assim como a MRV, e as duas operações que estão aqui com desconto agressivo na parte de construção civil. Havia, com preço completamente descansado da realidade, dado os motores de crescimento, a operação rodando bem, e todo um trabalho ali para crescer mais agressivamente de forma ampla, pegando a parte de logística, a parte financeira, a parte de vários produtos, você tem uma gama maior de produtos. Então não vejo o sentido, especialmente com o governo populista entrando, qualquer um dos dois que entre, não vejo sentido aqui, nesse preço descontado, a gente deve ter um médio e longo prazo bem positivo, e vem lidando muito bem com aquela questão da judicialização trabalhista versus monetização de crédito de carbono. E por último, o Doutor Prev, que foi analisado recentemente, não tem qualquer racional, dado a entrega que eles têm, o preço, o resultado nesse trimestre, um delta pressionado, mas em delta, delta, muito pouco pressionado, e você tem um preço que vem deprimindo há bastante tempo já e que não tem qualquer vínculo com o que é entregue pela operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera como é, deve estar ali um grande beijo a todo mundo, e até segunda-feira, live de segunda, duas horas direto, das oito às dez da noite, deve ser divertido, porque a gente já deve ter um presidente escolhido, então essa parte deve dar alguma graça ali. De qualquer forma, é um beijo a todo mundo, e a gente vai se falando, nos solamos amanhã na segunda-feira. Valeu galera, beijão!